da nação, tanto que isto de facto encoraja muito relativamente ao desenvolvimento dos países africanos, programas desse tipo. Mas gostaria de ter mais informação sobre este programa de corpos de construtores da nação e em que consiste isso. E a última questão aqui é, bom, não é bem questão dos relatores da Serra Liova. Serra Liova, parece-me que, contrariamente a muitos relatores, está a referir apenas 52 protocolos e convenções. A mim, me parece que nós estamos a 54 protocolos e convenções, e não 52, muito obrigado. Or, não são 52 protocolos, são 54. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.